Se inscreve, compartilha e deixa seu like pra nós trazermos mais conteúdos pra vocês. Causado essa dor na minha esposa, na mãe da minha filha, e é uma pessoa que eu precisava continuar vendo e falando, eu vi o que eu tinha feito, o que uma atitude minha ou várias atitudes minhas tinham causado nela. Então quando eu olhei praquilo, foi onde eu consegui enxergar que eu tinha sido responsável por aquilo. E eu falei, mano, não quero fazer isso, nem com ela nem com ninguém.